Oi? Oi. Pessoal, agora a gente está saindo da Cachoeira do São Miguel e a gente vai na Cachoeira da Pedra Bonita, no interior de Granja, entre Granja e Vissola do Ceará. A gente está aqui na cidade do Incinal, cidade do Pichão, a gente está procurando a entrada dessa cachoeira. Acompanha aí no canal que vem muita coisa bonita por aí. A Cachoeira da Pedra Bonita, na Cachoeira da Pedra Bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está para gerar, senão eu não sei. Pessoal, temos que sair aqui para Cachoeira da Lapa, pica da Lapa, como é chamado. Aqui no interior de Viçosa do Ceará, já pertinho de grande. A gente está aqui no interiorzão, no sertãozão lá dentro. A gente está aproximando aqui do fósforo, para a gente deixar as fotos. A gente vai conhecer hoje, pela primeira vez, a Cachoeira maravilhosa. E esse com fósforo, sei que é muito bonita. E hoje a gente vai estar conhecendo ela. Acompanha aí. Só o trechinho para chegar lá. Estava mesmo isolado, longe de todos. Cachoeira. O que é que pode? É de casa, mano É uma perda boa pergunta Vou fechar aqui, né? A raica porra é molhar mesmo A cidade aí que está ruim Aí de meio também é ruim, hein? Vamos tirar as meias, mano Tirar as meias, vamos ver que é de meio Posso tentar? Vai lá, raiva A raiva ele vai de primeiro Tá gravando Tá aqui, vai ser melhor Aí que tem um choque A da praça A da praça E pronta E aí E aí E aí E aí E aí Vem para trás, vamos subir aí Vamos subir sério Agora eu estou levando Não, não é, não é, não é Só testa assim, galera, só testa assim Se fizer emoção, não testa não E aí, menina, bota o outro lado Hoje essa pontezinha, cara Vai, vai, quero ver a bagaceira, vai A pessoa, esse pau quebra Os elementos doidos A hora que ele quebrar, vai para aí Aí, meu amigo, aí dá certo Você não quer mais com seis quatro Bicho doido é menino, né Isso aqui, pessoal Que é no interior de, entre Viçosa e Granja A galera aí A galera que veio com a gente A galera que veio com a gente aí, está passando aqui Eu estou registrando aqui no canal É isso aí, dá um aloe, galera Para sair no YouTube Pessoal, está sendo muita aventura A gente atravessou esse rio aí duas vezes A gente foi Era errado o caminho, a gente teve que voltar Agora a gente está voltando aqui Para onde a gente quer ir Que é uma cachoeira que tem aqui próximo A gente perdeu a entrada, né Passando direto A gente se informou ali na frente Agora a gente vai retornar para Achar a cachoeira Fica no pé daquela montanha ali E aí, galerinha do canal, ó Aí, ó Mota aí toda sujinha de lama, né Aquele jeito A gente está aqui no meio de uma trilha No meio do mato Mato fechado mesmo Tem uma pequena vareda, né Um colega lá na frente esperando Parei aqui Aí o outro colega foi lá na frente Ali ver se tem continuidade Esse caminho Porque pelo que ensinaram Para a gente É para cá Só que a gente não tem certeza, né E não tem placa de indicação Não tem nada É bem difícil o acesso A gente está tentando chegar Nessa cachoeira, né Cachoeira da Lapa Que fica no interior de Viçosa do Ceará E já pertinho de Granja É... Um lugar de bem difícil acesso A gente atravessa rio Vareira Buraco Lama Mas... A gente gosta dessas coisas, né Vale super a pena No caso, para a gente, né Que gosta dessas coisas Está disposto a... A encarar, né Essas... Essas aventuras E é isso aí, galera Acompanha aí nosso canal Dá aquele like aí Para fortalecer Se inscreve aí Quem ainda não é inscrito E acompanha nossos vídeos aí Que tem um conteúdo legal aí Para vocês Galerinha Com muito trabalho Muito sufoco dentro do mato A gente já Alcançou aqui os guerreiros aí, ó O Carmo Júlia na motinha aqui Nesse caminho A gente está aqui, ó Na região da Lapa, né Onde tem a cachoeira Várias cachoeiras Para falar a verdade Olha só Água Cristalina Transparente Só não está melhor Porque eu estou descalço aqui Só que, pessoal Olha os peixes que estão dando Água cristalina Cristalina mesmo Nesse caminho aqui, ó Vou parar bem com a senha Vocês vão ver aqui A água aí, ó Que coisa linda, pessoal E é isso aí, pessoal A gente está aqui na região da Lapa Cachoeira da Lapa, né Bica da Lapa Que é essa daqui Interior de Viçosa do Ceará Olha aí, galera Pô, pegante, né Estou cansado Descalei isso aqui, ó Coisa mais linda, pessoal Esse riachinho vem Formando vários poços, ó Água cristalina Coisa mais linda Muito lindo, pessoal Vale super a pena, viu Não é fácil acesso, não É difícil A gente Faz tempo que a gente estava procurando aqui a entrada A gente achou Com dificuldade, mas A gente está aqui, ó Muito top, pessoal E a gente vai Daqui a pouco a gente vai Subir lá para o outro lado Para E é isso aí, pessoal Vamos encerrar esse Videozinho por aqui, né Aqui é a pedra É Cachoeira da Pedra Bonita Tem pouca água Porém a vista é exuberante Como vocês podem ver Água cristalina Aí Você vê a O fundo da água Aí vai o amigo ali embaixo Ó Isso aí, pessoal Ó Água super cristalina Olha ali o menino lá Ó Alô, cadam Alô aí, bichão E aí Vai lá Muito massa, pessoal Vista linda demais, viu Ali o amigo ali Se apresentando ali, ó Nadando É isso aí, galerinha Queria pedir para quem Não é inscrito no nosso canal Se inscrever Daquele like Fortaleça aí a gente Com os nossos vídeos E Desde já Eu agradeço E vou encerrando o vídeo Por aqui Ficam essas imagens aí Aéreas Do nosso drone Valeu Tchau 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 Tchau